Eu tô com o senhor Mané, tu é meu filho Se botar o senhor pra fora Eu vou junto, sabe por quê? Porque o que um faz pro outro O senhor só me protege, vovô Nesse negócio, você não viu não? Izalequinha do lado E o caba disse que vi Tava lá no churrasco E viu a nega dando em cima de mim E o senhor não Tu viu? Tu viu? Tu viu? Na live? Tu viu na live? É pra gente ficar esperto Mané, o pessoal diz Querem derrubar nós Querem derrubar nós Muita gente fica calada Mas muita gente diz que eu tô Olha Eu tava torando um aço Quando o pessoal Olha nessas lives E quando eu saia eu fui pegar Mané, Mané, Mané Quando tem essas lives Eu fico com tanto medo no mundo Tu nem sabe, Mané Izalequinha tá do meu lado Olha Minha sogra ainda fica longe do senhor Porque o pessoal fica dizendo E ela fica lendo Era bom a gente arranjar outra pessoa Pra ler esse negócio Uma pessoa que soubesse Dar jangada Mas de um jeito ou de outro Eu de um jeito ou de outro Vamos ver Izalequinha vai ter que estar dentro É Olha velho, vou dizer uma parada Olha Vou dizer uma parada Nem Nea pode saber disso, né Olha, Dona Nea Pode até sonhar esse negócio aí Mas ela saber esse negócio aí do Danimel É capaz dela se acoloiar com o Danimel aqui Aí vai ser um buruçu da toa Acoloiar na hora Se acoloiar na hora Se você sair e souber Sim Mané, eu tava com vontade até de mudar daqui, Mané Bora sim, bora pra Carpina Eu e tu Rapaz, eu tô com ela É porque eu tenho tanta amizade aqui em Garaçu Ei Tu sabe acampar Acampar Eu já disse a tu para a gente ir para o acampamento Não Eu vou estar dentro dos matos Eu vou estar dentro dos matos Não precisa mais para acampar Para dar dentro dos matos E eu sou um índio A gente passa um tempo fora Eu e tu acoloiado Dentro dos matos E tu quer ir para onde? Mas, 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 mas Mané, olha Eu vou estar Não, mano Se eu for eu vou para uma casa Eu vou alugar uma casa A gente não deve sair não A gente não deve sair não Sabe o que a gente deve fazer? É enfrentar velho A vida é essa aí A gente não deve sair não Não, vovô A gente não deve correr A gente não deve correr dos problemas não Os problemas estão aí para a gente enfrentar, vovô E eu disse a tu que eu estou contigo? Olha Agora é outra coisa Deixa eu lhe dizer Me dê um, me dê um pedaço do seu bigode Para a gente fazer o DNA Tem que ter Ou a sobrancelha ou o bigode Mas eu acho Eu acho mais forte o DNA do senhor é o bigode Porque o bigode do senhor é uma coisa forte, bonita Eu tenho que ter nem que for um fio E é, né É Vai fazer DNA com o que? É um fio de cabelo, vovô? Escolhe aí um fio e arranca E presta, mano Qualquer um, vovô Ele vai lhe bem sujo de comida, de bolo Que hoje só com o meu bolo está bem sujo Mas sai o DNA Está dentro do bigode Não está por fora não Eu limpo Um fio só É, mano Olha, mano Um fio Não tira demais do que isso não Cadê? Não é muito grande não, mas dá, não dá, mano Está pequeno isso, velho Eu vou arrancar a fudinha Não, o senhor não arrancou nada Bateu o vento só Não, não, não senhor Ele deu Está aqui, né Já está demais Está aqui, está aqui Está aqui, olha Está aqui, está aqui Não foi de grande não, foi de pequeno Tá bom Guarde ele aí Eu vou numa caixa de poça Não, eu vou guardar Eu vou guardar Guarde ele aí direitinho, viu Vou guardar, vou guardar Eu não, eu não, eu não vou perder não Está aqui, eu vou Não perde ele não, porque eu não vou Está vendo de perto ele? É Está vendo ele? Estou vendo aqui Ele é meio grosso, não é, vovô? Esse fio É É porque isso aí tem Tem Isso tem maionese Isso aí tem chato de suco Isso aí tem queijo Espera aí Isso tem Tem manteiga Isso tem muita coisa aí Isso aí é É recheado Está tudo aí Isso aí vai Vitamina Vitamina de abacate Vitamina de tudo Tem aí Isso aí tem tudo aí Isso é o filtro, não é, mané? Ei, vovô Olha, isso é Eu estou segurando Isso é uma honra Eu estou me sentindo até mais forte Está vendo, isso é o filtro Eu estou me sentindo até mais bonito É, mané Mas a cabeça não gira, mané Esse tato de dano e mel vai dar Estou de cabeça Visto logo que ele veio falando de dinheiro Vem logo falando de dinheiro Ei, eu acho muito errado isso, hein? Vem logo ele Mas eu tenho quase certeza que ele é meu filho Sim, mas Sim, mas Dizendo que quer dormir na rede Que quer vender o sítio Quer dormir na minha rede Até minha rede ele quer tomar Quer dizer que ele já quer tomar até minha rede Quer, quer Mané Mané Eu vou dizer um negócio a você Diga lá Eu tenho certeza que A minha velha segurou toda a peteca Segurou Como o senhor disse Eu disse Três derrames que eu tive Minha velha estava do meu lado Segurou Agarrada na minha mão Foi Foi A bichinha passava a semana Todo dia no hospital comigo Tinha dia que ela tinha Noite que ela não tomava banho Não passava noite e dia Porque não tinha ninguém Para render ela Entendeu? Eu sei Entendeu? Essa velha fez de tudo para mim Mas eu tenho certeza que agora Ela vai me separar de mim Ela Porque agora foi demais Um filho Um casal gêmeo Não é vovô esconder esse gêmeo Mas o senhor nunca teve vontade De dizer a ela não Nesse caso não Que o senhor tem Você está doido mané Como é que a pessoa vai ter Vai ter Vai ter vontade de dizer O negócio dele mané Não, não vovô Nem que fosse assim Olha minha filha Eu tenho quase certeza Que eu tive um relacionamento E teve esse relacionamento É bronca Na hora que ele sair É guerra Eu vou tomar até um copo de água De Coca-Cola Não era nem para tomar nada Não, mas hoje o senhor pode Vai, vai, toma Eu sei, é muito aperreio vovô É mané, eu vou dizer um negócio aqui E o da minha lá Que eu estou achando que é gêmeo também De quem? Uma menina lá Ela disse para mim Que sentiu dois chutes na barriga Que é gêmeo, né? Ela A menina lá Da de lá Foi, sentiu dois pés na barriga Ou é o mesmo menino Chutando duas vezes Pode ser dois chutes Com raiva de tudo Ou é dois meninos, né? Com raiva de tudo Dizendo, você é muito otário Eu não sou o pai do teu pai não Você acha que eu não sou o pai desse menino, vovô? Mané, eu não sei mané Mané, eu não sei Aí é o tipo da coisa Porque ali é o seguinte, né? Ali Você estava bem Estava Largado, largado E ali colocaram Colocaram o feitiço no meu copo, vovô Quando acordou Acordou com a mulher nua do lado Dizendo que tinha mexido comigo Foi Eu acho que Eu acho que não Eu também estou achando, vovô Mané Mas ela apareceu buchuda no outro dia Só se ela já estava grávida, né? E deu golpe Mané Ô vovô Agora me parei para pensar E se esse menino também for dano em mel? Ele não estava com ela lá? Sim Você agora que está Papai Agora você agora batou uma charada Será, vovô? É o cão Ei É o cão Ele se faz de gay, mas você viu o que foi que ele fez com a sua mãe Não, não vai Não, não vamos deixar ele falar Não, a gente já sabe porque o senhor sabe que ela pode ser sua dora Ei, ei E ele ficou lá com ela de coxa, de bebendo, de tudo, dessa farra todinha Quando foi lá para o interior, levou ele e ela com ela Ah, meu Deus do céu É mesmo, vovô É bem fácil ser do dano em mel Eles estão armados juntos, comendo dinheiro meu, rindo e dizendo E o pai E o pai ser do dano em mel Meu Deus do céu E dizendo, eu comi a mãe dessa sala e agora estou comendo a mulher dele Vovô, você será o senhor, velho E ele está cobrando, pagando tudo Rapaz, mané, tiquinho Será, mané Eu não duvido nada não, velho Duvido mais nada não nessa vida Esse dano em mel é o cão Esse dano em mel é o cão Esse dano em mel é o cão Isso aí é o cão Velho Não se confie não Mas eu disse para você, velho Sabe que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Eu digo, rapaz, é boa com as coisas, rapaz É boa com as coisas Sim Mas, ei Se for meu filho Deus me perdoe Mas é safado é safado Safado é safado É safado Olha, deixa eu dizer um negócio ao senhor E esse exame de DNA, eu faço como? Eu, eu, eu Eu posso fazer Numa clínica que eu conheço Sabe quem é que faz? A mulher de jipão Trabalha com isso É a Lilia Ela tem uma clínica? Lilia Ela tem uma clínica Ela tem uma clínica É Lilia, não me esqueci É Lilia Olha, manda Manda a Lilia fazer Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ela está invocada Os cachorros estão se pegando Mas não morde ela Cadê que morde ela? Se der sozinho Se der sozinho Pelo menos na perna Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Agora Agora O que for preciso aqui O senhor não se preocupe não, viu Isso aqui eu desenrolo essa guerra Esse DNA aqui Até para ratinho, eu mando Quer ir para ratinho? Não, vai para qualquer cano Mas para ratinho Vai botar na televisão Entendeu? Não era bom não, velho Porque esse... Olha Um exame desse aqui Era bom até repercutir, não era não? Vai botar... Vai ser uma confusão da porra Eu conheço ratinho Tu quer que eu avise a ele para ir? Não, não, não É meu não É meu não É meu não Vai ficar na... Na... Todo mundo vendo e vai ser... Vai que lá na hora... Vai que na hora é pá Ela se chora Aí é que lascou É, vovô Olha, se preocupe não Que esse fio aqui Eu estou mais forte Eu estou me sentindo até... Mané, Mané Eu vou dizer um negócio a tu Eu vou embora até fazer amor Mané, se eu ver essa mulher Se eu ver essa mulher Essa mãe de... Não precisa nem DNA Não, se eu ver eu conheço, Mané Porque... Olha, vou dizer um negócio a você Agora não diga a ninguém não Não... Essa... 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 Minha ex-mulher Que tem os dois gêmeos Dois filhos gêmeos Que pode ser esses dois meninos Agora fica na sua Ela tem um sinal Atrás da... Da... Aqui ó... Do pescoço Entendeu? Que ela nunca mostrava ninguém Ela nunca mostrava ninguém Eu que descobri depois de quase um ano Arrochando no nó Foi que eu... Fui uma carícia nela Que porra é isso? Deus também Foi o que? Uma carícia Uma carícia nela Uma carícia Ah, é um chamego, né? É, uma carícia nela Aí fui uma carícia nela Aí quando passei a mão assim Aí tava aqueles cotocos assim Que porra é isso aí? Ela disse, não Que é isso aí? Um caroço, né? Foi assim que era o caroço Não, era um sinal É desse tamanho Deve estar grande Porque aquilo cresce Diz que cresce que só a bicha É, se não falta a orelha Aquela... É, não é outra orelha não É outra orelha não Eu errei direitinho Eu me... Eu me lembro disso aí E ela não se esquece de... Eu não me esqueço Ela não se esquece de mim Nem eu me esqueço dela Eu acho que ela já disse a esse menino Que isso sou eu É, vovô Ela deve ter conhecido E outra vovô O Brasil todo acompanha a gente Na internet, não é, mané? É, então Eu acho que ela disse Isso aí eu conheço É o pai desse menino Aí o Daniel Mel Será que ela disse assim? Esse é o grande amor da minha vida Nada Ela disse... Ela deve ter dito com raiva Acho que ela não disse assim amor não Mas vovô Acho que ela disse Vô, vovô O senhor deve ter feito bom Ela disse isso é cowboy Ela me chamava de cowboy O senhor fez com ela bom Que ela... Para se lembrar assim O senhor acha que o senhor O senhor fez tarde, né? Não, mané? Não é que fez bom É que deixou dois meninos na barriga, né, mané? É boca quente, né? Para ela segurar tudo, né? É boca quente Ei! Agora vai... Quando botar na justiça Vai ser boca quente Porque vai ser Esses anos todinho Meio por meio Eu tenho que dar A pensão atrasada todinha E agora eu sou com quase cento e sessenta anos E tenho que pagar isso tudinho A cabecinha Eu já estou com a cidade toda Eu sempre estou acitando Estou brincando, meu vô Mas com o cão no colo, hein? Posso fazer o DNA, né? Eu não tenho nem cem anos ainda Então posso falar com o Lilia Para fazer o DNA, né? É? Posso falar com ele? Faça, faça, faça Posso falar? Será com... 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 Pode ser com sangue, né, mané? Nada, cabelo Isso aqui não é cabelo? É Isso é um peitelo seu, vovô Isso aqui Isso é uma barba, mané? É igual... É quase igual Esse negócio assim... É assim mesmo Você já visto meu PT? Para ver se é desse jeito É, para mim eu estou visto Então eu estou visto Vocês já sabem desse negócio É só para ver Você vai me pucar no outro tomar banho? Eu vou me embora Sabe o que eu vou fazer? Vai Eu vou... Eu estou com uma ligação aí Que... O pessoal ligou para mim Enquanto a gente estava fazendo live Eu estou achando que foi até o delegado Que ligou para elogiar, agradecer, falar... Ele queria falar assim... Não trague ele para cá, não, mano Não trague ele para cá, não Não, eu sei O da coisa da parmesiana É... Não trague essa peixe para cá, não Não, eu vou trazer não Não, ele queria só falar com o senhor Não, eu não quero ele não Eu não quero esse negócio com essa peixe Eu vou falar com o Lilian aqui Para ela desenrolar essa guerra Fala com o Lilian Fala com o Lilian Está certo? Fala, fala, fala Aí o senhor não se preocupa com nada não Que isso aqui é comigo, 0,800 Pronto Está na amizade Mas se for nós desenrola aí Não, acho que fica peixe, fica peixe Eu não quero... Mané, você é meu filho, pai Você é foda Você é... Vovô, eu estou contigo nessa parada Obrigado, meu filho Obrigado, meu filho Obrigado Se aperrei não Só peço um negócio ao senhor Mané, a minha cabeça está assim Não, não falo Hoje mesmo na live a minha cabeça estava assim Teve gente que eu não dei... Os pastores mesmo não dei... Nem agradecer os pastores Eu sei que o senhor está meio assim Nem nada Com a cabeça assim, roda na mão Pensando nisso Não é muito sério Só não diga nada velho Pelo amor de Deus agora Porque até a gente ter a certeza Eu vou fazer o exame Esse pentelho aqui dá para... Dá para fazer bem Isso aqui... Isso aqui vai... Não é pentelho não, filho de raparito Isso é uma barba Filho de raparito Filho de raparito Deixa comigo Já, já vem aí Tá bom, meu filho Vou deixar aqui, eu vou guardar aqui o pentelho Guarda aí, cabra sapato Pentelho da sua mãe